É, latido, o que você sente pela Anitta? É mágoa? Anitta? É, a cantora Anitta. Por quê? Mas por que isso aí? Pô, lá vem essa história de novo, meu Deus do céu. Mas por que de novo? Eu nunca soube que você teve... Você no início da carreira da Anitta, você não... Não, a gente ajudou um pouco a Anitta, né? Ela fez minha festa de aniversário lá. Eu apresentei ela pra algumas celebridades, alguns artistas, alguns executivos de gravadora. Eu tive uma participação pequena na carreira dela, principalmente no início. Mas é quando ela... Ela lançava na gaiola da... Quando ela era local ainda, quando ela era uma artista local ainda. Como é que é artista local? O que é isso? Toca só no Rio, por exemplo. Muito no Rio de Janeiro. Local, local. O estado, pá. E aí... Mas não é isso que eles estão falando. Na verdade, eu tive um episódio com ela que me deixou muito chateado, mas já passou, já digeri, deixei essa palavra. Mas agora fala, pô. Que coisa? Ah, isso todo mundo já sabe. Ela não quis gravar a sua música? Não. Eu fui numa festa na casa dela. Tomou o toco dela, tomou o toco dela. E ela, pra poder se perfazer, né? Acho que a palavra é mais certa. Pra poder se perfazer em cima de mim, ela começou a me detonar pro gringo que tava lá na festa. Falando inglês com o cara. Só que ela esqueceu que o papai que morou cinco anos na América e fala inglês fortemente, né? Pô, cara. Yo, bro. Vai ter visto? É. E aí, eu ouvi, eu falei, cara, isso não pode ser, meu. Eu devo estar bêbado, eu devo ter bebido pra caralho. Eu preciso... Eu preciso depois pegar esse cara no canto pra saber o que de fato ela falou. E aí, eu chamei o... O negão, gente boa pra caralho. O cara, produtor pica lá de fora. Chamei ele no canto, comecei a desenrolar. Falei, mas o que ela falou? Aí ele falou, não, ela disse que tu é de old school. Tu já foi um artista que fez muito sucesso, que hoje tá aqui pedindo pra gravar com ela. Ele tá forçando a barra aqui, enchendo o saco. Pô. Aí eu lá, tá. Tipo, eu não era pra estar ali, tá ligado? Eu fui com o Nego do Borel, porque eu saí da... 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 De uma balada lá no Rio, chamada... Vitrine. Vitrine, eu conheço uma. Eu fiz um after na casa dela. E aí eu fui de gaiato. Tipo, ah, vamos lá, Anitta, gente boa. Eu tenho aquela imagem dela do início da carreira. Gente boa, pá, humilde, pé no chão. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com essa situação. Fiquei meio vendido, assim. Eu falei, caralho, meu. Sabe quando tu toma um choque, assim? Eu falei, caralho. E aí tu chegou a falar com ela sobre isso depois? Não, eu vou falar o quê, meu? Eu vou falar, pô, Anitta, pô, eu te considero, pá, por que que tu mandou essa aí? Não tinha? E ficou disso aí? Ficou por isso mesmo. Eu tomei... Na verdade, assim, o gringo que tava lá, pra ele tanto faz quanto tanto fez pro latino. Porque eu não vou gravar lá na gringa, não tenho essa pretensão de virar. Já gravei no México, já fiz show na América Latina inteira, cansei de fazer show nos Estados Unidos, no Japão, tudo quanto é lugar. Tudo lugar que tu possa imaginar, eu já fiz show, malandro. Em 30 anos, tu imagina o quanto eu rodei. Corra. Gravei em espanhol lá fora. Então, assim, eu sei que quando você sai do teu país pra se dedicar lá fora, você tem que morar lá. É. Não adianta tu querer ficar back and forth, lá e pra cá. Não dá, não rola. Tem que morar lá, residir lá. Só que quando tu chegar lá, meu irmão, tu vai se deparar com os artistas que começaram a carreira com 8 anos de idade. Já no colégio, lá no primário, lá você já tá fazendo aula de canto, de dança, não sei o quê. Os caras nasceram no berço, aprendendo a dançar, cantar, desenrolar. Então, não tem esse... Os artistas americanos, eles já nascem no berço de ouro. Então, no próprio colégio, eles já ensinam a ser artista. Entendeu? Então, a concorrência é desleal, de voz, de potência vocal, de composição, de arranjos. Cara, meu, tem 100 vezes mais artistas nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, porque é a escola de música, as pessoas se interessam pela arte musical. Então, eu acho muito difícil. Então, por eu conhecer esse lado obscuro do network, do lobby, de como você vai fazer para poder chegar, onde tem que chegar, é muito difícil. Então, eu acho que ela já conseguiu, o pouco que ela conseguiu é muito do que talvez ela fosse imaginar na vida dela. É, a Anitta virou um fenômeno, né, bicho? a Anitta, porra... Ela tem que morar lá, ficar lá, se dedicar lá, entendeu? E, pô, chegar aqui... Tem que fazer as passas aí, brother. Tchau.